Toda mulher, toda mulher, toda mulher, estamos de volta falando sobre violência contra a mulher. Aqui comigo está o desembargador e autor do livro Metendo a Colher, doutor Wagner Cinelli. Doutor Wagner, no bloco anterior, nós estávamos falando, o senhor estava nos explicando toda a sua trajetória, como chegou no livro, no curta, e entendendo essa questão de sociedade, que é um crime, mas que precisa que toda a sociedade tome consciência. A minha pergunta é, em relação ao poder público, como o senhor viu? O senhor acredita que existam ações eficazes? Nós temos a campanha do Sinal Vermelho, que foi bastante divulgada, a gente vê propagandas, mas e campanhas, e conscientização? O senhor, no bloco anterior, falou que falta bastante que a sociedade toda se envolva. Não é, infelizmente, um crime que vai ser erradicado em 5, 10 ou talvez em 30 anos. O senhor bem citou, em todas as lutas femininas, as sufragistas, na busca do voto, se a gente parar para pensar, nós mulheres só podemos votar há 90 anos. E é pouquíssimo tempo. Então, foram pontapés iniciais. Mas como o senhor vê essa questão do envolvimento do legislativo, do poder público, de campanhas que envolvam essa conscientização e a prevenção? Olha, eu vejo como fundamental que o poder público invista em campanhas. Campanhas para conscientização, prevenção, para que os jovens sejam tocados por essa questão. A gente tem que tomar cuidado, porque o que existe é uma espécie de fábrica de homens violentos e mulheres que aceitam essa violência. Ah, são todos os homens? Não, não são todos, não são todas, mas ela acontece e acontece de uma forma coletiva e a gente precisa intervir através de políticas públicas para conscientizar, para prevenir. E eu gostaria de ligar a televisão e ter campanha sobre o sinal vermelho, sim, que foi importante. A gente precisa conhecer o número 180, tanto quanto a gente conhece o 190. 190 é da polícia militar, que a gente pode e deve ligar. E o Metendo a Colher, a proposta, em cima daquele ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher, que era um ditado antigo, é o inverso, é que a gente tem que meter a colher, a gente tem que entrar nessa briga, sim. A gente não pode fingir que a vizinha que está gritando porque o companheiro está espancando, que eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso ligar para o 190, que é a polícia militar, polícia ostensiva. Eu posso ligar para o 180, eu posso ligar para o 100 também, que eu disse que cidadania. E um conselho também que eu sempre dou, mas o que é uma pessoa que está vivendo uma situação dessas, de dificuldade, que ela está enredada, que ela não tem forças para, às vezes, nem ter consciência, algumas não têm a consciência, do tamanho do problema que ela está vivendo, como é que a gente faz e tal. A primeira coisa é a pessoa tentar procurar aquelas do seu círculo, de sua confiança, seus parentes, seus amigos e contar. É romper esse silêncio. E, às vezes, é um silêncio que eu vou chamar de combinado, entre aspas, porque esses amigos, esses parentes já sabem ou têm uma noção de que as coisas não estão bem ali naquele núcleo. O silêncio, diretamente, fortalece o agressor. Sim, exatamente isso. Por isso que o agressor... E o agressor não se torna o agressor do feminicídio, sem que nada tivesse antecedido a isso. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor Wagner. O feminicídio, o senhor vem falando que... Muito bem, falou que em briga de marido e mulher, por que a gente deve meter a colher? Porque são brigas. Eu acho que é um crescente. O feminicídio é o crime. Ou seja, é o fim das agressões pela morte de uma mulher. E as agressões, as violências, a gente está falando de uma forma ampla, ela pode começar psicológica, depois verbal, depois de controle, até o primeiro puxão no braço. E aí que eu acredito que a gente deve intervir, como bem fala o livro do senhor, porque o feminicídio é crime, é o fim. Na verdade, todo tipo de violência é crime. Mas, infelizmente, o feminicídio chega à morte da mulher, não é isso? Ele é o capítulo final de uma história triste. É o capítulo final. Então, em que momento desse enredo, com muitos capítulos, haverá essa intervenção? Porque no primeiro beijo está tudo maravilhoso. O que costuma acontecer é um ciclo da violência. Tem uma escritora, psicóloga americana, Lenore Walker, ela trouxe essa espiral da violência, o ciclo da violência, que tem três fases, que é uma coisa mapeada. E isso costuma se repetir na vida de muitas pessoas, muitas mulheres. Momento de tensão, que é quando vai crescendo aquela tensão. O momento da explosão, que é quando tem a agressão. E depois a lua de mel. A lua de mel, a honeymoon, em inglês, que é pedir o perdão. Mas isso não acontece uma vez. Depois há uma repetição. E se verifica que nessas repetições há uma escalada. Começa pequeno e fica grande. Ele não começa grande e fica pequeno. Ele começa menor e vai crescendo, vai escalando. E o capítulo final pode ser o feminicídio. Sim, todos os homens que agridem, não quer dizer que eles vão matar. Mas todos os homens que matam são aqueles homens que agridem. Então, a intervenção é necessária, é fundamental. A gente tem tido alterações legislativas. Durante a pandemia, até por conta de abusador e vítima ficarem mais tempo juntos, surgiram regras estaduais e municipais no sentido... O síndico do condomínio tem que delatar, tem que reportar isso para a polícia. Senão, ele está cometendo uma infração administrativa. Já existe agora até um projeto de lei federal querendo federalizar essa norma e criminalizar a conduta dessa pessoa omissa. Em algumas legislações, é o síndico, em outras é o síndico e o morador. Por quê? Eu não posso estar tranquilo na minha casa se a minha vizinha está gritando, está sofrendo. E eu tenho que tomar uma providência, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é fazer uma coisa depois que está consumado. Tem que fazer enquanto está acontecendo. Por isso que é no gerúndio, é metendo. Exatamente. Doutor Wagner, no livro do senhor, são várias coletâneas de artigos, de textos, e tem vários tópicos que... Toda mulher já está de portas abertas para que o senhor volte para a gente conversar mais. Realmente é um assunto muito importante, que diz diretamente um alerta para a sociedade, de conscientização. É um problema direcionado, é um crime contra as mulheres, é, mas que é relacionado com toda a sociedade. Então tem muitos temas e algumas nomenclaturas me chamaram a atenção. E uma delas é o femiracídio. Gostaria que o senhor falasse um pouco, porque quando eu fui pesquisar depois, é muito escasso sobre essa nomenclatura, apesar de tão importante. É verdade, é muito importante, sim. Eu procurei no livro, ao longo dos vários artigos que eu escrevi durante um ano, que foi de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, cobrir vários dos tópicos importantes dentro das perspectivas feministas, olhando para a violência contra a mulher, para o empoderamento da mulher. E um dos assuntos que eu trouxe em um desses artigos foi o femiracídio. A primeira vez que eu escutei a palavra feminicídio, quando eu nunca tinha escutado, era uma palavra nova, mas eu deduzi o que ela significava. Quando eu escutei a palavra femiracídio pela primeira vez, eu achei uma palavra forte, pesada, e eu não tive certeza do que era. Aí eu fui pesquisar e eu entendi o que é. O feminicídio é o crime de ódio do homem contra a mulher. A mulher é por conta do gênero, ela é assassinada por ser mulher. Então, o femiracídio envolve a questão racial, é uma acumulação de desvantagens na estrutura social que aquela mulher sofre. Ela é mulher e é negra. E aí a gente vai ver as estatísticas, quando a gente olha, a feminicídio. Tantas mulheres, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em relação a 2021, diz que 3.100 e poucas mulheres, se não me engano 3.119, foram vítimas ao longo de 2021. Na estatística do ano anterior, dizia que eram 3.150. Não é muito diferente. Se é que é aquilo, por quê? Nem todas as investigações policiais, às vezes, identificam os autores, identificam a motivação. Pode ser, e eu acredito que seja, esse universo com números maiores. Mas isso aí dá uma mulher assassinada a cada sete horas no Brasil. É muita coisa. Então, quando a gente olha para essa estatística, mas quantas são brancas? Quantas são negras? Aí você vê que a negra está numa desvantagem maior. Ela falou que o risco dela é maior. É a mulher negra, naquela idade de jovem adulto até 59 anos. E aí a gente vai vendo... Isso aqui eu tenho um dado sociológico importante. Esses números estão me dizendo alguma coisa. Deixa eu olhar isso daqui. Então, a gente precisa estar atento. E, inclusive, no caso da questão racial, a gente vive um problema que eu acho que é de falta de memória no nosso país, porque a gente teve uma escravidão terrível. Como toda escravidão é terrível, mas o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Foi em 1888. E não é tanto tempo, são cento e poucos anos, são poucas gerações. A gente sofre os reflexos disso até hoje. Dá a impressão que quem está no movimento negro está ligado, está preocupado. E o resto? Eu tenho vergonha. A gente, quando olha para o século XIX no Brasil, a gente fala do império, que o Brasil foi uma monarquia, a única monarquia das Américas, e não sei o que, mas essa questão racial é terrível, da discriminação, da escravidão, uma questão de memória social que está faltando. E aí, quando a gente olha o Femirracismo, a gente vê que isso é reflexo desse passado triste. Isso aqui é uma continuidade de uma coisa muito mal engembrada e que fez de um grupo vítima de uma sociedade. Doutor Wagner, para quem está nos assistindo, enquanto mulher ou enquanto sociedade que se interessa por esse tema, que já escutou um vizinho, uma vizinha, uma briga, mas nunca se meteu porque em briga de marido e mulher não se mete a colher, ninguém sabe o que eles passaram, ninguém sabe. Eu já escutei até assim, mas você não sabe o que ela fez para merecer isso. Porque a mulher é vítima, mas ainda de repente ela fez alguma coisa para merecer. Porque eu acredito que ninguém, homem, mulher, criança, ninguém merece violência. Violência é crime. E qualquer tipo, animal, qualquer tipo de violência é crime. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso programa, eu queria que o senhor falasse o objetivo, o que o senhor buscava, assim, na essência, quando o senhor escreveu o Metendo a Colher, até mesmo para quem está nos assistindo, e a importância de não se calar e que o silêncio realmente fortalece o agressor. A ideia de escrever esse conjunto de artigos, são 30 e poucos artigos que eu escrevi ao longo de 12 meses, e mais alguns textos de pessoas, escritores, que falaram sobre o que eu escrevi. Dentre eles, o Zuenir Ventura, o reitor Paulo Alonso, da Universidade de Santa Úrsula também, e algumas entrevistas. O objetivo era trabalhar essa conscientização, é falar sobre isso. A gente precisa falar sobre esse tema. Esse tema é urgente, ele é grave. O que eu ressinto, que a história é um homem falando, quem sabe os outros homens vão ouvir mais. Não sei se vão ouvir mais ou não vão, mas eu sinto que, quando eu falo, as mulheres... Isso reverbera mais nas mulheres. Nas mídias sociais, as mulheres, em grande número, dão os likes, porque quem é mulher sabe o que viveu na sua vida até agora. Eu tenho certeza que qualquer mulher, jovem, adulta, ela passou por situações que ela falou, eu fui desrespeitada porque eu sou mulher. Naquele emprego que eu tentei, para estagiário, para ser funcionária, eu não gostei da seleção, eu não gostei daquela pergunta que ele me fez, porque se fosse um candidato homem, ele não teria feito. Eu não gostei do assédio moral que eu sofri naquela situação assim, eu não gostei do assédio sexual que eu sofri naquela situação assim. Além de tudo, a mulher também se posicionar. E como a gente estava falando, é um processo. Então, as mulheres, elas vivem na própria pele essa situação toda, então eu acho que essa reverberação é mais forte. É fundamental. Precisamos, sim, doutor Wagner, falar sobre isso. Muito, muitas e muitas vezes. Infelizmente, o nosso tempo esgotou, mas eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor, a disponibilidade do senhor e toda essa troca que eu tenho certeza que foi mais um degrauzinho, mais uma sementinha que a gente plantou em quem está nos assistindo acerca desse tema, desse crime, infelizmente, ainda tão presente em nossa sociedade. Meu muito obrigada. Meu muito obrigado a você, Maria. Gostei muito, estou à sua disposição. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. Espero que tenha gostado dessa nossa troca de informações. Hoje, falamos sobre a luta no combate à violência contra a mulher. Nem a vítima e nem a sociedade devem se calar. Denuncie. O silêncio fortalece o agressor. Se você quiser rever esse programa, acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Obrigada, queremos ser respeitadas Juntas somos mais fortes Juntas somos melhores Ouçam a nossa voz É bom saber que não estamos sós Podemos ser o que quiser Toda mulher 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 Toda mulher